Lote número 5, lote número 5 é um Jetta 2012-13 e eu já saí de 38 mil confirmado online, 38 mil online, 38 mil, vamos lá, 38,500, 39 de pé, 39 mil, 39 mil, 39 mil, vamos lá, 39 mil, 39,500, 39,500 online, agora 39 mil e vou vender, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil, vamos lá, e 500, 41 no auditório, 41,500 online, 41 e meio no Jetta, 41 e meio, 41 e 42, 42, 42, 42 e meio, 42 e 500, 43 online, 43 online, vou vender online, 43 e meio, 43 e 500 no Jetta, 43 e meio, 44, 44 mil, arredondou, Lote número 5, 44 mil, 44 e meio, 44 e meio, 45 mil, 45 mil, arredondou o Jetta, 45 e meio, 45 e 500, 500 no Jetta, arredondou e vou vender, uma, 46, 46, 46 mil, 46 mil, tá só no online, e vou vender, duas, e quarenta e sete, e sete online, e sete, sete online, primeiro e 500, 47 e meio no Jetta, 47 e meio no Jetta, e vou vender, uma, 47 e meio, e vou vender, duas, parou, e 48, 48, e 500, e 500, e 500, e 500, tá só no online, e 48 e meio, 48 e meio, tá só no online, e vou vender, vou vender, uma, 48 e meio, 49 e meio, e 500, e 500, e 500 e 500, vou vender, uma, 49 e meio, duas, e 49 mil, e 500, vendidos, vendido online, obrigado, lote 27, é um Jeep, é um Commander, 2022, ele é flex, 30 online, 130 mil no Jeep Commander, 130 mil, tá no online ainda, 130 mil e vou vender, uma, 130 mil, vou vender, duas, 131 no auditório, aqui, online primeiro, 131, tá no online, 132, 132 no Commander online, 133, 133 mil, quem pagar mais leva, 133 mil, IPVA pago, 134, 5, 135 mil no Commander, vou vender, 136, 136 mil, 136 mil, 137, 137 mil no Jeep Commander, 137 mil, 138, 138 mil, vou vender, vou vender, 139, 139, 139 mil, 139, 140 mil, 140 mil no Commander, e vou vender, uma, 140 mil reais, e vou vender, duas, parou, não mais, e 140 mil, vendido, vendido online, 140 mil reais, obrigado, online, estou vendendo, o lote, 36, o Jeep, Compass, e vou vender online, é lance, 600, 66, 600, 600, vou vender, presencial, 66, 600, é o lote, 36, estou vendendo o Jeep, Compass, documento pronto, uma, 66, 600, duas, e 66, 800, e 800, aqui à direita, e 8, 800, vamos lá, 66, 800, 67, 67 mil no auditório, e 200, e 200, 200, agora 67, 200, uma, 67, 200, duas, 400, 400, 400, 400, 400, e vou vender, uma, e 600, 600, 600, 600, uma, 67, 600, 800, voltou, 67, 8, 67, 8, vou vender, uma, e 800, vou vender, duas, parou, e 8, 68 mil, 68 mil, e 200, e 200, e 200, voltou, 68, e 200, e vou vender, uma, e 800, e 200, e vou vender, duas, não mais, 400, 400, aqui no auditório, voltou, 68, 400, uma, e 400, duas, parou, e 600, 600, 600, 600, lá no auditório, e vou vender, uma, 68, 600, duas, não mais, e 68 mil, e 800, e 800, e vou vender, e 69, 69, 69, arredondou no auditório, 69 mil, arredondou, uma, 69 mil, duas, parou, e 69 mil, vendido, 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 por senhor, obrigado, é venda, lote, 37, é um Cherry Tigo, 2021, 2022, e eu vou sair, e quanto, no Cherry, senhores, 97 mil e 500, 97 mil, no Cherry 97 mil, é um Tigo 8, hein, vou pegar, 98 mil, condicional, 98 mil, vou levar, condicional, online, 98 mil, uma, 98 mil, duas, e 98 mil, condicional, obrigado, lote 38, é um T-Cross, TSI 19-20, automático, vou pegar, um condicional, vou pegar, um condicional, nele, de 67 mil, 66 e meio, 67 mil, aí, ficou excelente, hein, alguém confirma, 67, documento, pronto, alguém confirma, uma, alguém tem interesse, vou deixar aqui, vou pegar, 65, aí, menos, não dá, 65, aí, ficou, excelente, carro, de 92 mil, estou pegando, 65, condicional, e 500, e 500, online, é condicional, 65, e 500, vou levar, condicional, 65 mil, e 500, 500, vou condicionar, uma, 65 mil, e 500, é condicional, duas, online, e 65 mil, e 500, obrigado, condicional, lote, 45, é um, charity, o sete, esse, acima de 100 mil reais, tem o compliance, do banco, 124, 1.500, para começar, 124,5, carro, de 161 mil, de tabela, estou pegando, 125 mil, condicional, 125 mil, vou levar, condicional, carro, com 9 mil, quilômetros, rodados, funcionando, teto elétrico, teto solar, elétrico, 125 mil, eu levo, condicional, olha, que oportunidade, é um Tiggo, 7 Pro, 9 mil quilômetros, documento, já em andamento, alguém me confirma, 125 mil, eu levo, condicional, 125 mil, 125 mil, eu levo, condicional, 125 mil, 125 mil, 125 mil, uma, 125 mil, não há interesse? Não, não faça isso, posso, posso pegar, 120, chorado, 120, não posso, não posso, põe para mim, 119, 120 lá, vai, 120, é, 120 mil, tem um compliance, 120 mil, é conto, online primeiro, online primeiro, online primeiro, 120, tem um compliance do banco, quem não for, quem não quiser, entregar a documentação, não dê lance, que o banco não libera, sem a documentação, e 500, 120 mil e 500, é condicional, uma, 120 e 500, duas, e 120 e 500, condicional, obrigado, 120 mil e 500, 28 e meio, e esse JETA, é um 2.0, 2011, 12, é no estado que se encontra, 28 e meio no JETA, é para começar, 28 e meio, 28 e 500, 500 no JETA, vamos lá, 28 e meio, 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 28 e 500, 28 e 500, 500 no JETA, 28 e meio, documentação em andamento, por 28 e 500, 28 e 500, é o lote 5, em T3, 28 e meio, 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 28 e 500, vamos lá, 28 e meio, 28 e meio, 28 e meio, alguém me confirma, 29 já leva, 29 mil já leva, 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 alguém me confirma, uma, 29 mil já leva o JETA, alguém tem interesse, coloca 200, 28 e 700, 20, isso, mais 200 só, alguém confirma, 28 e 700, leva o JETA, aí ficou quase metade do preço, alguém tem interesse, uma, duas, condicional, se for o caso, 27 mil, 26, 827, alguém confirma, aí ficou exatamente metade, 27 mil, quanto? Não dá, 26, vai, 26, 26 condicional, já tenho confirmado, 26 mil, 26 mil, 26 mil, vou levar condicional, uma, 26 mil, vou condicionar, duas, e 26 mil, condicional, 26 mil, obrigado, obrigado, lote, meia, sete, lote, meia, sete, é um cruze, é um cruze, de 2011, e 12, automático, é no estado, que se encontra, com indícios, de enchente, e eu vou sair nele, de quanto? Lote, meia, sete, sair nele, de 25 mil, 24 e meio, 24 e 500, 500, vou pegar 25 mil, menos na metade do preço, é condicional, 25 mil, vou levar condicional, 24 e meio, 24 e meio, 25 mil, é venda condicional, por 24 e meio, 25 mil, vou pegar condicional nele, 25 mil, documento, está pronto, está, documentação, pronto online, vou condicionar, 25 mil, vamos ir 200 agora, é condicional online, e 25 mil, é condicional, uma, e 25 mil, é condicional online, e duas, para o 200, a única, está aqui, 200, 200, 200, 200, é condicional, uma, 25 e 200, é condicional, duas, e 25 mil, e 200, 400 online, 4 600 de pé, 600 de pé, 600 de pé, condicional no Cruiser, 25 600, é condicional, uma, 25 600, é 800, 800 agora, 25 e 8, 25 e 8, uma, 25 mil, 800, é condicional, duas, e 25 mil, e 800, condicional, 25 e 800, lote, lote 100, lote número 100, é um Cronos Drive, olha que oportunidade, Cronos Drive, 44 e meio, 44 e 500, 500 no Cronos, 44 e meio, olha lá, 44 e meio, vamos em frente, 44 e meio, é um Drive, 1.318, 19, 44 e meio, no Cronos, 44 e meio, documento pronto, IPVA, tudo pago, documento, leva o carro, leva o documento, por 44 e 500, 44 e meio, 45 mil, confirma, leva, é só confirmar, 45 mil, 45 mil, eu vou vender por 45 mil, é só confirmar, uma, já levo Cronos, Drive, leva por 45 mil, alguém confirma, uma, 45 mil, é venda, é venda, é venda, alguém me confirma, 45 mil, não há interesse, vamos condicionar, 41 mil, 40 mil, 40 mil e 541, aí ficou excepcional, 41 mil, vou levar condicional, 41 mil, alguém me confirma, 41 mil, eu levo condicional, online, eu presencial, online, já tem online, 41, 41, vou condicionar, uma, 41 mil, 41 mil, 41 mil, é venda condicional, online, 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 41 mil, uma, 41 mil, é venda condicional, 2 e 40 e 1 mil, condicional, obrigado, vamos adiante, vamos em frente, agora é uma Mercedes GLA, é uma GLA 250, está chegando, manual do proprietário, funcionando, e eu tenho quanto para começar, senhores, é para pegar 112, 110 no mínimo, estou pegando 100, dá uma olhada aí melhor, se quiser, fica à vontade, mas manda 100, 101 já tenho confirmado online, 101 mil, vou levar condicional, 101 mil é condicional, uma, 101 mil é condicional, duas, e 101 e 500, e 500 online, 101 mil e 500, vou levar condicional online, 101 mil e 500, uma, 101 mil e 500, vou condicionar online, duas, e 101 mil e 500, condicional, vamos tentar, 101 mil e 500, vamos por lote 106, é um Jeep Compass, olha que oportunidade, e ele é a diesel, e ele é 21, 22, vou levar condicional, 100 mil reais, 100 mil reais, vou levar condicional, o Jeep Compass, 100 mil, olha que oportunidade, pessoal, e pode pegar que vale, e 100 mil, vou levar condicional, uma, e 100 mil é condicional online, duas, e 100 mil reais, e 500, e 500 online, e 500 online, vamos em frente, 100 mil reais e 500, 100 mil e 500, 100 mil e 500, é condicional, uma, 100 mil reais e 500, é condicional, e um, 101 mil, 101 mil, 101 mil, 101 mil, vou levar condicional, uma, 101 mil reais, vou levar condicional, e 500, e 500, 500 é condicional, 101 mil e 500, é condicional, um, 101 mil e 500, é condicional, e dois, e dois, e dois, e dois, é condicional, uma, 102 mil, vou levar condicional online, duas, e 500, E 500, e 500, e 500, mais um pouquinho, vende. 102 mil e 500, e 3, e 3, e 3, e 3, é condicional. 103 mil ainda é condicional, uma. 103 mil vou levar condicional online. E 500, e 500, e 500, está só no online. 103 e 4, e 4, 4, 4, vou levar condicional, uma. 104 mil vou levar condicional online. Duas, parou, e 104 mil. Condicional, está próximo, obrigado. Lote 114, é uma expur, é uma sorrento. Kia Sorrento, 2010, 11. Manual do proprietário automático, teto solar, 7 lugares. 30 mil reais, confirmado online. 30 mil e 500 no auditório, e 500, e 500, e 31 online. 31 mil online, e 31 mil, vamos lá, 31 mil. 31 mil, 31 mil online, e online, 31 mil. E 31 mil na Kia Sorrento, e 500, e 500 online, e 500 online. Vamos em frente. Olha lá, o teto funcionando, olha lá, teto elétrico funcionando. Ao vivo, 31 mil, e 500, e vou vender, vou vender o Sorrento, 31 e 500, e 500 é venda. Vou vender online, 31 e 500, 31 e 500, estou vendendo, e a Sorrento, por 31 e 500, uma. 31 e 500, estou vendendo online. E duas, parou. E 31 mil, e 500, vendendo online, obrigado. 120 é um Virtus, 2020 e 21, hein? Olha que beleza esse Virtus. Documento pronto, e eu já tenho 50 mil confirmado online. 50 mil no Virtus, olha só, e vamos lá, hein? E 50 mil, já tem online, 50 mil, 50 mil, vamos em frente. 50 mil reais, 50 mil reais, 50 mil reais, mais um pouquinho eu vou vender. 50 mil, está muito perto. 50 mil é condicional ainda. 50 mil, 50 mil reais. 50 mil, e 500, e 500 aqui no auditório, 50 mil e 500, está muito perto. 51, 51 aqui do lado, 51 mil no Virtus, e 500, e 500 agora, e 500 agora. 51 e meio, uma. 51 mil e 500, está bem pertinho. Duas, e dois online, vou vender. 52 vou vender online, online, daí pra frente quem pagar mais leva. 52 mil vou vender online, uma. 52 mil e 500, e 500 aqui no auditório, e vou vender. 52 e meio é pra vender, uma. 52 e meio é pra vender, duas. E 52 mil, e 500, e três. Online, e três, e 500 é seu, e 500 é seu, e 500 é seu, e 500 é seu, e vou vender. Uma, 53 e meio, duas. 53 e 500. E 500, vendido pro senhor, só aguardar, 53 e 500. Ótimo, cinco meia. Aqui no telão, é um Kia Sorrento. 15 mil reais, já tem online. 15 mil, 15 mil no Kia Sorrento. 15 mil, vou levar condicional daí pra frente. Tá bem próximo. E 15 mil, e 15 mil, alguém me confirma. É venda condicional online. E 15 mil, 15 mil, vou condicionar. Uma, e 15, 15 mil, vou levar condicional online. Duas e 15 mil, condicional, tá próximo, obrigado. Lote 181, é uma Range Rover Sport, 3.0. Range Rover Sport. Documento pronto. Ela é a Diesel Range Rover. E eu vou sair nela de quanto? 59 e meio, 59 e 500, 60 mil. 60 mil, 60 mil é condicional. 60 mil, vou levar condicional na Range Rover. 60 mil reais, vou levar condicional. 60 mil reais, uma. 60 mil e 500. 61 mil, 61 mil, vou condicionar. Uma, 61 mil é condicional. Duas, parou, 500. E dois, e dois, e dois, e dois, e dois, e dois. 62 mil, tá bem perto, hein? 62 mil, mais um pouquinho, vende. Uma, 62 mil é condicional. Duas, não mais. E 62 mil? Condicional. Condicional.